Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e cara, o mundo ele gira né, o mundo ele dá voltas e a gente vê que muitas vezes a soberba, ela precede a derrota né, eu acho que isso é um dos ditados mais certos que existem né a gente viu que ano passado o esporte, aqui falando do Pernambuco aqui, foi muito prejudicado, teve uma punição ridícula aquele jogo ali teve muita coisa troncha dentro do jogo ali, enfim, o esporte foi muito prejudicado contra o Vasco da Gama e a soberba foi gigantesca né, falando que o esporte era pequeno, o Vasco era gigante, mesma coisa com o Bahia né, esse ano levaram na lapada né, e aí o que é que acontece cara? Hoje o Vasco da Gama tá no Z4, o Vasco da Gama que tem a 777 Partners com investimento de mais de 100 milhões, de contratações e tudo mais, tá no Z4 meu querido, a gente vai falar nesse vídeo aqui sobre isso, será que o Vasco ele vai ser rebaixado? Vou colocar alguns vídeos aqui pra vocês verem aqui o que foi falado né que era outro patamar, era um time agora que agora não ia ficar assistindo de camarote as coisas acontecerem e não é bem isso que tá acontecendo né, e aí a gente vê que o mundo ele gira, o mundo é uma bola torcedor do esporte, torcedor do Bahia nesse momento, vão tá acompanhando comigo isso aqui só quero pedir pra você se inscrever no canal antes de mais nada, ativar o sininho, deixar o teu like que aqui é conteúdo diário irmão, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, tudo do futebol nordestino você vem aqui no canal do Luna, então te inscreve, dá essa moral pra gente que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e outra coisa né meu querido, se você quer nunca mais pagar energia na sua vida você pode fazer isso com a Solar 2.0, que é a maior e melhor empresa de energia solar do Brasil tá saindo do nordeste pro mundo, então dá uma olhada nesse comercial e o link do nosso WhatsApp tá na descrição pra você clicar lá e pedir o teu orçamento sem custos dá uma olhada lá Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e eu tô aqui hoje do lado de um dos maiores craques da história do futebol pernambucano, recebendo esse baita presente e eu já falei pra vocês que é economia de energia só com energia solar e energia solar é com a Solar 2.0 então Nildo, muito obrigado por esse presente, é uma honra fazer parte desse time Felipe, uma alegria ter você conosco, seja bem-vindo a Solar 2.0 Tamo junto Vamos lá meu querido, sem perder muito tempo porque ontem o Fortaleza, também nordestino, que tá fazendo bonita muitos anos aí no Campeonato Brasileiro da Série A, na Libertadores, agora na Sul-Americana inclusive eu acho que vai ser campeão, mas é papo pra um outro vídeo o Fortaleza, venceu ontem o Vasco da Gama meu querido, conseguiu vencer por 2 a 0 o Vasco da Gama conseguiu manter aí uma boa campanha no Campeonato Brasileiro da Série A e jogou o poderoso Vasco da Gama no Z4 meu querido o que mostra que futebol se faz não só com milhões, mas também com gestão, com trabalho e cara, eu coloquei a foto do Fábio Azevedo aqui, que é um torcedor do Vasco, mas é um jornalista que eu respeito muito e que de toda a galera aí do que eu vejo aí fazendo conteúdo do Vasco ele é o que mais respeita, tá? apesar de às vezes ele se perder um pouquinho no multiverso do Vasco da Gama multiverso vascaíno ali, mas ele é um cara que respeita muito e ontem ele fez um comentário, cara, aqui falando que o Vasco já estamos rebaixados já estamos rebaixados eu vi conteúdo de outros caras, vi do Léo, né, que é na torcida vascaína vi de vários outros funcionários do Vasco mas o do Fábio, ele alegrou um pouquinho o meu dia então dá uma olhada aí no que o Fábio falou e vê se você concorda comigo, que eu tô voltando pra explicar Foi empata maravilhoso, que eu já não sei mais Vasco tá chamando Fortaleza pra cima olha o Guilherme, trabalhando com o Romero Romero faz a parede na esquerda, pro Bruno Bruno vai levantar na área, Romero pediu na canhota recebeu, chegou ali o Miranda fazendo carga em cima dele ele voltou com o Bruno, três foram correr em cima do cara cruzamento, Thiago Galhardo, gol deles aí, Maldonado olha aí, Maldonado chamou pra cima, gol deles que maravilha parabéns que maravilha que maravilha ai, suco de burucujá o que vai explicar pro torcedor e agora três jogadores saíram atrás do Silvio Romero que recuou pro Bruno Pacheco e o Piton Figueiredo no meio da área gente, o Vasco tá uma bagunça em campo o Figueiredo tá no meio da área fazendo o que? o Piton não tá nem subindo aí, meu amigo é desanimador, cara é desanimador, cara se os dirigentes do Vasco tem o mínimo de respeito aos torcedores cara não há desculpa não há desculpa não há desculpa não há desculpa é impressionante, cara eu não sei quem foi que fez algo na outra vida que a gente tá pagando nessa eu cantei a bola acabei de falar, Eric tá chamando o Fortaleza e quando o Silvio Romero pegou na esquerda três bonecos foram em cima dele não é possível, cara não é possível, cara na disposição do Piton entrou na área chutou pra quem? cruzou toda a área Guilherme vai recuperar Orediano tá aqui atrás Paulo Henrique eu não sei onde tá mas Orediano vem trabalhar cruzamento do Bruno outro gol deles Silvio Romero aí tá aqui o pariu outro gol deles parabéns parabéns Paulo Brax parabéns aniversário dele hoje mais uma porrada que o Vasco toma merecida merecida é um absurdo o que vocês estão fazendo com o time do Vasco é um absurdo o que tá sendo feito pois é, meu querido pois é nada como um dia após o outro nada como um dia após o outro a gente falava e eu já repeti isso aqui há muito tempo que o Vasco da Gama é um time muito fraco o técnico do Vasco também é um técnico muito fraco e campeonato brasileiro meu querido você precisa começar equilibrado porque se você não começa equilibrado a tendência é que você não consiga se equilibrar até o final do campeonato porque os outros times vão adiantando os outros times vão adiantando os times de menor investimento vão fazendo gordura também e se você que é um time que tem muito investimento que é o caso do Vasco da Gama sim é um time de camisa fortíssima no futebol brasileiro mas não consegue se equilibrar a tendência é que você cada vez mais vá caindo de produção e a tendência é que os clubes que estão mais equilibrados vão passando de você acho que o Vasco vai ser rebaixado acho um pouco improvável quando a gente vê a classificação ali a gente vê outros clubes ali que possivelmente vão ali cair com certeza eles vão mudar o técnico se não mudar nessa rodada na próxima mas vão mudar não vão manter que isso é um ponto que eu critico muito o Bahia por exemplo porque eu acho que o Bahia deveria mudar de técnico mas acho que eles não vão rebaixar acho que o Vasco da Gama não vai rebaixar não porém meu querido se flertar muito tempo com o Z4 o Z4 ele é cruel e a gente veria um time com investimentos como o pessoal encheu o fôlego pra falar encheu a boca pra falar um investimento de mais de um bi na SAF indo pra Série B o que seria um desastre ecológico e cara não sei se ah mas tem contrato não tá assinado mas não sei se a SAF manteria um projeto derrotado jogando a Série B não essa é a minha opinião mas eu quero ver a tua opinião fala pra mim o que você acha concorda comigo que o mundo dá voltas meu querido deixa aqui nos comentários eu quero ver a tua opinião e é claro qualquer informação eu volto trago tudo na íntegra pra vocês tá bom um abração até a próxima tchau tchau e aí e aí